Aquele candidato que já se lançou em pré-candidaturas quatro vezes, mas sempre deixou a disputa. Sabe quem é, né? Ele mesmo. Pois é, o apresentador José Luiz da Atena afirmou em entrevista que, na verdade, ele queria ser vice da Tabata Amaral e que Bolo chegou a convidá-lo para ser o seu vice. Parece que, já prevendo uma derrota aí de lavada, a Atena já se esquiva, né? Será que abandona mais uma vez a disputa? Quero ver imagens. Vamos ver imagens agora no Plantão do Meteoro. Ah, da Atena, da Atena. Deixa eu chamar a Dai Oliveira aqui na tela para me dar imagens, imagens, virar imagens. Dai Oliveira, o arroba dela está aqui, para vocês seguirem ela. Todas as redes sociais possíveis e imagináveis. E o meu está aqui, Instagram. Entrei para o TikTok, mas não faço dancinha. Dai, quer dizer que podemos ter mais uma virada de jogo aí em se tratando de José Luiz da Atena? Pois é, eu vou até fazendo aqueles trocadilhos que você sempre faz. Você não vai dancinha, mas parece que o da Atena está prevendo que já dançou, viu? Ó, prum, psh. Então, qual é o problema agora, né? Da Atena, pela primeira vez, inclusive, ele mantém uma candidatura até um certo momento, porque se esperava que ele abandonasse até na pré-candidatura, mas as pesquisas estavam levemente favoráveis ali, então ele continuou. Ele já admitiu que não foi bem no debate da Band, né? Foi realmente um debate bem caótico, vamos dizer assim, e ele já sabe que ele tem uma baixa popularidade ali. E o da Atena, ele não está enfrentando qualquer pessoa, né? Ele tem ali, de um lado, o Nunes, que já é o prefeito. Então, quando você tem a máquina na mão, a máquina do poder na mão, você se reelegeia muito mais fácil. Ele tem ali a Tabata Amaral, que vem com uma força do Congresso, ela tem uma força, ela tem um milíndre político muito bom, é inegável, você pode não gostar da Tabata, mas é inegável que ela tem um milíndre político, a malícia política. E a gente tem ali o Guilherme Boulos, que também tem uma popularidade muito grande, e é o queridinho da esquerda, né? E, às vezes, algumas pessoas do centro, assim, também podem querer empinar ali para aquele lado. Um outro ponto, tem aí, sim, que é complicadíssimo, tem, mas tem ainda o Pablo Massal, que eu não acredito que vá para lugar nenhum, mas é alguém que vai tentar desestabilizar o debate de uma forma leviana e baixa, e que talvez não seja interessante para a imagem da Atena. Porque você pegar uma candidatura dessa, e até o final você tem que bancar, por exemplo, que todos os candidatos ali, eles têm aquela chamada, aquele chamado relatório ali, né? Uma lista com todos os feitos positivos e negativos do seu opositor. Então, ele tem que bancar que vai ser uma candidatura que alguém vai utilizar o que puder contra ele, e ele vai sair de alguma forma. Se ele ganhar de uma forma fortalecida, se ele perder, ele sai muito mais enfraquecido do que ele entrou, né? Tem isso sobre as campanhas políticas. E aí, o da Atena, ele já, ele esteve no Roda Viva ontem, pela noite, né? Falando sobre, enfrentou uma saia justíssima com as perguntas. Da Atena é aquela pessoa que a gente já falou dele aqui, ele não gosta que ninguém fale, ele sempre é aquela pessoa que corta, tem uma postura machista, misógino e sexista, porque quando homens falam, ele até consegue segurar um pouquinho, mas mulheres, ele não consegue deixar que a pessoa termine uma frase. E aí, ele foi para o Roda Viva responder algumas questões. E uma delas foi sobre ali a relação dele como o vice, não possível vice de Tabata Amaral. E ele responde, eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para abrir a matéria do Poder 360, que a gente traz aqui, que ele justamente aponta ali no terceiro, no quarto parágrafo, né? Que é uma frase dele, as aspas dele, né? Que ele aceitou sair do partido de Lupe, do Ciro, para serviço da Tabata. Era o que eu queria ser, porque acho que ela é uma menina brilhante. Disse para justificar, né? Que ele saiu e estava nessa posição. Detalhe, né? Menina brilhante é um termo maravilhoso. Ele também fala que, a partir do momento que fui receber o convite legítimo, como integrante do partido, baseado em pesquisa, que eu tinha potencial para ser prefeito de São Paulo, eu aceitei, né? Que ele aceitou, então, não ser mais o vice da deputada, a Tabata Amaral, e sim ser o candidato, porque teria condições, tendo em vista que uma pesquisa colocou ele com uma boa posição. Ele também elogiou a posição das mulheres, a luta das mulheres, etc e tal, e isso depois de ter silenciado a mulher em um programa, mas tudo bem. Só que ele também falou do Boulos, ele falou que o Boulos convidou para ser o vice dele, né? Diz que ele afirma que recebeu o convite do Guilherme Boulos. E o que é um ponto interessante, porque é algo que não se imagina muito, o da Atena com o Guilherme Boulos ali ao lado. Eles têm linhas de pensamentos que muitas vezes divergem, mas o da Atena, para quem fala que o Ciro Holmes trocou muitas vezes de partido, o da Atena consegue ser um pouquinho pior. Lúcio, eu vou te pedir, por favor, para trazer para a minha vida, e depois a gente vai mostrar que ele fala do Boulos. Tome sentido. Ô, da Atena, eu mencionei, você já foi ou se colocou como possível candidato quatro vezes, né? Chegou a desistir em todas as ocasiões. A população paulistana brasileira quer saber. Ela pode confiar na sua palavra? Você, dessa vez, vai ser candidato? Não, na minha palavra, ela confia há 40 anos. Ele começa com um não, né? Parece que ele respondeu. Pode confiar na sua palavra? Não. Quando eu comecei a trabalhar há 26 anos fazendo esse tipo de programa, então a população confia na minha palavra. Questão política é outra coisa. Eu que não confio em político. Inclusive, já pode deixar de fazer esse tipo de programa, tá? Não beneficia ninguém, mas tudo bem, vamos lá. A palavra de político. E quando o político me sacaneia, como me sacanearam, no meio do caminho, em todas as outras oportunidades, que não cabe lembrar por quê, eu larguei esses caras no meio do caminho. Então, a minha desconfiança com o político é total. E até que eu faça parte do meio político e passe a ter confiança nos políticos de uma forma geral, eu vou continuar na expectativa de ser ou não ser. Eis a questão. Você entendeu? Se alguém me sacanear de hoje até o dia da eleição, vai ficar no meio do caminho também. Você não garante que vai ser candidato, então, aqui? Não, eu posso morrer amanhã. Agora, a minha intenção dessa vez é ir até o fim. Essa é a minha intenção, desde que alguém não me enche o saco. Mas agora você está no PSDB, está num partido relativamente... PSDB foi um partido que foi rachado e destruído por uma série de detalhes. Bom, mas a minha dúvida é o seguinte, tem a perspectiva de alguém te sacanear daqui até a eleição? É claro que existe. Hoje em dia, você tem que tomar cuidado com tudo que acontece. Desde conchavos políticos, de tomar lá da cá. Tudo que as pessoas dizem que não vão fazer quando se propõe a serem eleitos, e que fazem. É a chamada velha política. Isso eu não admito e não vou fazer. Se eu for eleito e vou ser eleito prefeito de São Paulo, continuando até o fim, não tem que tomar lá da cá. Quem vai estar no governo é o povo. Desse país só se faz política, mas governabilidade mesmo, pensando na Constituição, que é o povo, pouca gente faz isso. É, Datena. Sei não, hein? Pois é. A gente já começa a entender uma coisa. O Datena é aquela pessoa que surgiu para ressuscitar os tucanos em São Paulo. Um dos partidos mais complicados, vamos dizer assim, para não utilizar outros termos, da política brasileira. Os tucanos fazem parte de um centrão e eles empenam para onde o governo leva. E é basicamente isso. E é o que o Datena faz. O Datena circula ali para um centro, ele vai para uma direita, ele chega na extrema-direita e aí quando ele chega na extrema-direita que ele percebe que a extrema-direita não vai favorecê-lo, ele volta para um centro e aí ele empenha um pouquinho para a esquerda e assim ele segue por onde o barco leva, literalmente. Eu não confio em pessoas dessa linha, mas é o que o Datena sempre fez. E não à toa ele está há 40 anos, né? Como ele fala, mais de 20 anos com esse tipo de programa, que é um programa, né, péssimo que coloca a população pobre, preta, marginalizada ali numa linha de só tem isso aqui para hoje, que é a execução passando ali em horários nobres da televisão brasileira, né? É a linha que ele trabalha. Mas aí, porque eu trouxe isso antes de falar do Boulos, já tinha dito do Boulos, porque ele que está fazendo esse zigue-zague tudo para dizer confie na minha palavra, também foi a pessoa que disse que foi convidada pelo Boulos. Zé, eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para colocar o link da matéria do Terra, que ele também, nessa mesma entrevista do Roda Viva, fala do Boulos, que foi convidado pelo Boulos, pelo Guilherme Boulos. E logo, nas aspas dele, ele já traz, né, que... Perdão, que ele foi, que houve esse convite, né? O Boulos me convidou para serviço dele na época. Ele não é a minha primeira opção, lembrando mais uma vez, que ele está falando que gosta muito da menina Tabata Amaral, que vale perguntar realmente se ele deixaria a menina governar, mas tudo bem, né? Ele não é a minha primeira opção, o que vazou foi uma conversa republicana, tudo que eu falo ali, eu falo na televisão, não escondo nada, inclusive eu tenho um projeto para colocar uma câmera no meu gabinete, que transmita 24 horas o que acontece ali. Eu tenho muito medo desses projetos, mas ele está falando, ele falou aí para o UOL, né, que ele gosta de ponchavos, de tomar lá da cá, e a gente não sabe como funcionaria a política municipal, né, a gestão de Datena em um cenário político em que você precisa negociar, sim, com todo mundo, inclusive seus opositores, para você conseguir aprovar projetos e contemplar todo mundo. Você não vai aprovar projetos só para quem você gosta, você precisa negociar com quem você não gosta também. Enfim, e aí ele complementou também nessa entrevista, ele queria que eu falasse com o Lula para eu ser vice-prefeito. Eu disse que ele deveria fazer isso. Eu já recebi o convite de Boulos em outras épocas também, mas mesmo no segundo turno, eu não apoiaria, porque as minhas ideias são completamente antagônicas às dele e às do PT. Essa foi a resposta do Datena à pergunta sobre o Guilherme Boulos. Um detalhe é que ele disse que ele é totalmente antagônico em pensamento com o PT, mas aí vale lembrar a quem ele apertava a mão, quem ele era o propagado de pirata dias atrás. E aí, Lúcio, por favor, vamos mostrar aquele tweet que tem duas fotos lindas. A primeira foto é essa aí, que é uma foto que ele está sendo o guardião, o guarda-costas do Bolsonaro. O Bolsonaro super raivoso, em entrevista ele lá com uma roupa preta, o óculos preto, etc e tal, essa daí, que é exatamente a pessoa que ele apoiava dia desses. Aí eu vou te pedir a foto com o Lula, por favor, porque aí é uma outra foto que está em outro momento, apertando a mão do Lula. Olha, não sou a favor das políticas do PT, não compactuo, sou antagônico, mas eu estou aqui apertando a mão do Lula, porque é bom ter essa foto aqui no perfil, é bom mostrar que eu tenho uma conversa republicana. E assim, para mim, a política do DATEN é muito essa política aí, né? Toma lá, dá cá, né? Eu tiro essa foto, ganho uma visibilidade, mas eu não te apoio, eu digo que eu não te apoio em um programa que possa ser que uma parte da população não assista, porque o programa passa a partir das 10 horas da noite, e aí o trabalhador que vai acordar às 13 horas da manhã no dia seguinte para estar no trabalho às 6, não vai assistir esse programa, talvez depois não veja no YouTube, porque ele está cansado de novo. Então, aí eu já faço uma linha naquele programa, mas em outros espaços eu já faço outra, sabe? É muito rasteiro esse tipo de jogo, um jogo político, que o DATEN também se dispõe a fazer, dizendo que não é político, mas ele faz muito bem, né? A manobra para quem não é político. Ele fala, não, eu não confio em palavras de político. Ele está entrando para a política. Contraditório, contraditório. Mas uma coisa é verdade, né? Ele fala ali que qualquer um pode sacanear ele a qualquer momento, a gente viu, inclusive, uma outra pessoa aí da direita que queria ser candidato e não conseguiu, porque o partido não deixou, né? Foi descandidato. Pode acontecer, pode acontecer. O mundo da política é uma loucura. Mas a gente vai continuar acompanhando, a gente colocou no nosso chat ao vivo uma enquete, se vocês acham que o DATENA vai até o fim ou desiste. Até o momento, 86% acho que desiste. o pessoal botando o Fernando da TENA. Dai, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Antes de ir embora, eu vou te convidar para o nosso novo canal, é a TV Cringe, arroba TV Cringe Brasil, lá no YouTube, aqui no YouTube. Você está assistindo aqui, é aqui no YouTube. E a TV Cringe é o novo projeto do Meteoro. É, então, aqui no nosso canal original, você vê notícias, você vê entrevistas e muitas outras coisas. E na TV Cringe, a gente está trazendo um novo formato, mas que se conecta muito com o passado do Meteoro, que é o formato de vídeo ensaio, com uma pegada ali dos anos 90, com o React, tudo isso, falando sobre cultura, falando sobre história, sobre arte, filosofia, cultura pop, e muita coisa legal mesmo. Então, eu te convido para se inscrever, mas é claro, só se você quiser, aqui no arroba TV Cringe Brasil, você vem, se inscreve nesse botãozinho, já tem muita coisa rolando por aqui, o vídeo mais recente é de um dia atrás, se você está vendo esse vídeo no dia 3 de agosto. Olha só, os experimentos com humanos mais polêmicos da história, cientistas que foram longe demais. Roteiro completinho, vídeo completo sobre ciência, muito legal para você acompanhar, então fica aí o convite, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti